Esse é o Coyote dos Foxo, tá? Original, tá? De ponta a ponta na favela é ele Tô no bailão com a chorrada rolando A maldade é o que toma a mente Aspiram em busca da sacanagem Vem fuder com os menor do envolvimento Sarra no bico da Glock Do menor que tá com L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada Nossa foda no baile do casabrão Sarra no bico da Glock Do menor que tá com L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada Nossa foda no baile do casabrão Sarra no bico da Glock Do menor que tá com L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada Nossa foda no baile do casabrão Não adianta correr Cê já encostou, bandida Não adianta correr Oi, cê já encostou, bandida No barraco do doze A putaria é coletiva No barraco do doze A putaria é coletiva Lacoste te morde Enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde Enquanto eu tô te tacando a pico Não adianta correr Cê já encostou, bandida Não adianta correr Oi, cê já encostou, bandida No barraco do doze A putaria é coletiva No barraco do doze A putaria é coletiva Ai, é o T.J. Gomes Original, tá? De ponta a ponta na favela Tá no bailão, no bailão Cachorrada rolando A maldade é o que toma a mente Aspiram em busca da sacanagem Vem fuder com os menor do envolvimento Sará no bico da bloc do menor que tá com ele na mão Grava um vídeo pra deixar recordada A nossa foda no baile do casabrão Sará no bico da bloc do menor que tá com ele na mão Grava um vídeo pra deixar recordada A nossa foda no baile do casabrão Sará no bico da bloc do menor que tá com ele na mão Grava um vídeo pra deixar recordada A nossa foda no baile do casabrão Não adianta correr Cê já encostou, bandida Não adianta correr Oi, cê já encostou, bandida No barraco do doze A putaria é coletiva No barraco do doze A putaria é coletiva Lacoste te morde Enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde Enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde Enquanto eu tô te tacando a pico Não adianta correr Cê já encostou, bandida Não adianta correr Oi, cê já encostou, bandida No barraco do doze A putaria é coletiva Não adianta correr Cê já encostou, bandida Não adianta correr Oi, cê já encostou, bandida No barraco do doze A putaria é coletiva No barraco do doze A putaria é coletiva Aí, é o TJ Gomes, original, tá? De ponta a ponta na favela é ele